A CIDADE NO BRASIL 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 Porque às vezes é em poeira, junto. Justamente, mas é que vem de uma forma mais leve, mais gostosa. Mas é interessante que a gente começou falando que um dos temas que eu prefiro de Santa Agostinha é o tempo, não é? Tem uma frase dele espetacular. Não há tempos bons, nem tempos ruins. Nós fazemos o tempo, nós somos o tempo. Nós é que fazemos o tempo ser bom ou não, né? E nós somos o tempo que construímos. Justamente. Agora, você me diga, você, Luiz, você foi para o seminário, né? Para a Ordem Agostiliana, né? Você tinha 12 anos. 12 anos. E o Paulo Gabriel tinha 11. E você, com 13, você leu a biografia de Santo Agostinho? Isso. Era uma biografia de um estilo complicadíssimo, mas naquela época a gente tinha toda uma assessoria com os padres, né? Todo um arcabouço de estudo de gramática, de literatura, como fez Santo Agostinho também nessa mesma idade. E por que você foi logo para a Ordem Agostiliana? Porque na minha cidade, interior de São Paulo, em Brotas, interior de São Paulo, Porto, Portilha e Portão, eram os frades agostinianos que rejeitavam a paróquia. Agora, você fala que você foi para o seminário porque você quis ir. Exatamente. E você, espanhol. Nasci na Espanha. Pois é, você veio com 20 anos para o Brasil, Paulo Gabriel, mas você também foi com 11 anos para o seminário. E já foi para a Ordem Agostiliana também? Por acaso, totalmente. Por acaso? Fui, fui para a Ordem Agostiliana, não porque tivesse uns padres agostinianos na minha cidade. Porque um dia chegou um frágil, num fusca azul, na praça, onde estávamos jogando bola, e falou, quem quer ser padre? Meia dúzia falávamos que queríamos. E por que você queria ser padre, Paulo? Três meses depois, eu estava no seminário porque eu quis. Por quê? Vamos lá, né, Jaco Santo Agostinho. Por quê? Por quê? Por quê? É igual criança, né, gente? Eu, evidentemente, relaborei isso depois com a vida. Mas eu acho, acho não. A minha estrutura psíquica é religiosa, é mística, é poética. Sempre me tocou isso desde criança, muito profundamente. Então, há aí alguma coisa interior que... Evidente, fui aos 11 anos para o seminário. Aos 20, vim para o Brasil. Me ordenei de padre aos 25. As motivações que me levaram ao seminário não foram as que me fizeram ordenar. Mas, é certo que eu acertei na opção desde os 11 anos. Ai, que coisa boa, hein, viu, seu Agostinho? É certo que eu acertei. Fui confirmando e depois tive que relaborar e repensei e me questionei e reoptei. Entende? Acho que é viver profundamente o processo pessoal, ou seja, encarar a vida com profundidade e ser fiel à verdade interior. Acho que é isso, ou seja, ir respondendo ao dizer... Santo Agostinho diz, não saias fora de ti, entra dentro de ti. No mais profundo de você está a verdade. Então, se você é fiel ao mais profundo de você e não se engana, nem busca saídas falsas, você siga a intuição do seu coração. Interessante você estar falando isso, porque você acha que ele é o santo, né? Eu acho. Não é o santo. É o santo Agostinho. Mas você usa essa, quer dizer, você utiliza dessa coerência de santo Agostinho no seu dia-a-dia, né, Nenê? Sim, sim. Então, fala pra nós que você está tão quietinha. E esse casamento aí do que é o meu interior que pede com o que ele me ensina, né, que eu muitas vezes acho soluções para os desafios do dia-a-dia que é ter na educação. Exemplo. O meu foco de trabalho é na educação. E com isso, eu tenho que trazer a todo instante, dentro da minha atuação, momento de crescimento para o menino, que vai além da inteligência. Que se vai além da inteligência, tem que ter esse casamento. Porque se eu trabalho na educação, eu tenho que ter o cognitivo e tem que ter o existencial. E no existencial tem várias vertentes. Logo, Agostinho, ele consegue, no viés da educação, apontar pra mim a formação integral do menino. É esse que é o grande tchan. E aí, eu posso chegar no menino sem rodeios. É possível falar com ele assim, vamos falar a verdade que você está jogando nessa hora, menino. Olha só, porque a verdade não é minha e nem sua, para que possa ser tua e minha. Mas aqui não é a verdade que você está falando. Eu trago Agostinho nesse dia-a-dia. E isso que é gostoso, porque o menino, ele vai entendendo. E quando a gente pauta como autoridade, como Santo Agostinho, fica reforçado a fala da gente, não é qualquer coisa que sai. Entendi. Agora, Silvia, e você? Como é que começou essa admiração imensa por Santo Agostinho? E eu tiro uma curiosidade, porque ele era filósofo e religioso. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais da família dele, mas ele vai ser no terceiro bloco. Mas e as pessoas ficam muito na coisa assim, a filosofia te faz entender, a religião te faz crer, né? Como se uma coisa estivesse muito separada da outra, né? O que que Santo Agostinho traz isso para nós? Tem grandes livros históricos sobre isso, eu acho. E, felizmente, nós estamos nos libertando, né? Ou filosofia, ou religião, porque afinal são caminhos de conhecimento do homem. Agora, da minha parte, tudo começa pela filosofia, né? Sempre a filosofia e pelo viés da literatura. E Agostinho é um literato, né? A obra dele, ela cativa, porque não é aquela filosofia do gabinete, né? Embora seja densa, mas ela nos diz alguma coisa. Como assim, aí, quando você fala, não é a filosofia do gabinete? Aquela filosofia distanciada da vida. A vida está lá fora. Uma coisa prática que a gente vivencia e tudo mais. Estou dizendo desse mergulho na existência, claro, sem perder o rigor, né? Daquilo que é específico da filosofia, mas que diz de maneira existencial, como Iaspers se referindo a Agostinho. E, por coincidência, o meu primeiro trabalho na universidade, trabalho na condição de aluna, eu tinha 16 anos, foi sobre Santo Agostinho. E o professor fez aquela, uma espécie de pedagocídio, dividiu em partes, deu para cada grupo a parte. E coube a mim uma parte que eu não entendi nada, porque era a questão da criação, da matéria, das razões seminais. E aquilo, para quem estava fazendo filosofia, nos anos 72, com as cabeças viradas para outros horizontes, não me disse muita coisa. Eu fui descobrindo Agostinho por um sentimento de incompletude sempre. Agostinho não nos completa, ao contrário, ele abre mais vazios, mas que são necessários para a gente viver. Acho que o nosso mundo está muito cheio de coisas. A gente precisa de menos coisas e mais ser. Olha, que interessante você está falando, gente. Nós temos que fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Os nossos contatos da internet estão aí todos à sua disposição. Até já. Tchau, tchau. Meus estudos estavam focados ao foro litigioso, onde a glória é proporcional à competência. Nesta época, eu estava entre os melhores e estava cheio de arrogância. Eu ansiava a notoriedade pelo simples e deplorável propósito de suprir a vaidade humana. E aí E aí